Música Quero agradecer ao Portal Diário do Arson por estar disponibilizando esse tempo precioso para poder falar de uma coisa que é preciosa, que é o desenvolvimento humano. A Pruden nada mais é do que um centro de treinamento, desenvolvimento comportamental e profissional com ênfase na inteligência emocional, utilizando as ferramentas do coaching. O Experience Pruden vai ser um grande evento, um mega evento que vai ocorrer aqui no Vale do Aço no Atrial Metropolitano, dia 3, 4 e 5 de agosto. Vai ser um evento de transformação, um evento que vai mudar a vida das pessoas trabalhando o coaching de maneira imersão, de uma forma que as pessoas vão emergir de dentro delas um poder pessoal fantástico, maravilhoso. Nós vamos pegar os participantes, que hoje já são mais de 185 participantes confirmados que vão ver uma experiência profunda de coaching em curto espaço de tempo. Seja sábado e domingo, um formato vivencial e teórico. 60% do curso é vivência e teoria. Vai ter uma pochila, material didático envolvendo, mas o principal ponto é a vivência, de você tomar decisões importantes na sua vida, mudar comportamentos, retirar alguns vícios e maus hábitos, para você elevar o seu nível de vida para um padrão diferenciado e superior. É um evento maravilhoso de transformação. E nós vamos envolver também conteúdos como liderança, empreendedorismo, oratória, tudo isso de uma maneira vivencial e prática, nada de só teoria. Nós já temos muito conteúdo hoje e aí nós queremos colocar isso tudo em prática no final de semana para as pessoas perceberem o que é a essência da Prudem. A ideia nossa é trabalhar alguns pontos e desenvolver comportamento, como melhorar a autoestima, autoconfiança, melhorar a sua capacidade de organizar o seu tempo, melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua vida financeira, melhorar os seus relacionamentos, que a gente sabe que tem muitas pessoas insatisfeitas com a vida financeira, tem muitas pessoas insatisfeitas com o trabalho. A Companhia de Talentos, que é a maior empresa de recrutamento e seleção do Brasil, fez o OPCs com os executivos e jovens, que são da geração Y, e perguntaram para eles o nível de satisfação do emprego, fazendo a seguinte pergunta. Se dinheiro não fosse problema, você continuaria no seu emprego? Em torno de 70% das pessoas abandonariam. Então nós temos um formato de trabalho que não atende a expectativa das pessoas. Então a Prudem veio com esse trabalho de ajudar elas a terem uma vida de qualidade, ganhando dinheiro, fazendo o que gostam, tendo bons relacionamentos, isso tudo que eu falei. A Prudem nasceu em 2006 dentro do meu coração, quando eu já tinha vontade de abrir uma escola de desenvolvimento comportamental, mas ela foi fundada em 2016, em 11 de março, e hoje nós já temos mais ou menos dois anos e meio que nós estamos completando, fazendo todo esse processo de transformação. Mais de 600 pessoas já passaram pelo nosso processo, e mais de 110 empresas, tanto aqui e fora da região, já passaram por nós. Hoje nós estamos no centro comercial do Cariru, ali, em frente a Ponto Total, os comércios que estão ali, temos um prédio nosso, e podem nos buscar lá, ou pelo Facebook, Instagram, é só pesquisar a Prudem com M no final, vai nos encontrar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.